Programa Na Fé pelo Axé Apoio Cultural Restaurante Esquinão Gourmet Comida Caseira com Requinte Apoio Cultural Olá, família da fé, família do Axé Estamos começando mais um programa de 2021 Na Fé pelo Axé Essa plataforma de comunicação que é a nossa TV Santa Maria Agradecendo o nosso apoiador cultural Esquinão Gourmet, aquela comidinha caseira Quer encomendar uma comida na porta da sua casa Liga aí, Esquinão Gourmet Você será muito bem reatendido E muito bem com uma comida boa Aquela comidinha de mãe na porta da sua casa Mais uma vez, o nosso programa Na Fé pelo Axé Traz um convidado Eu já falei nas outras participações Que nós estaremos convidados Pessoas Baba Lorixás e Alorixás Para contar a história do Batuque de Santa Maria Aquela parte bonita do nosso Batuque E estamos trazendo aí componentes da nossa família religiosa Hoje aqui com satisfação estamos com o Baba Lorixá Vou deixar para o Pai Ricardo anunciar ele Mas com enorme satisfação e com carinho que a gente recebe ele aqui Ele é meu sobrinho de religião Então fica aí Quem está conosco, Pai Ricardo Mais uma vez estamos aqui pessoal Na Fé pelo Axé Falando da nossa ancestralidade Nossa espiritualidade Nossa religiosidade Dentro do nosso Batuque Do Rio Grande do Sul Do nosso Afro E hoje mais uma vez, pessoal Estamos aqui com um convidado De dentro do nosso Batuque Um grande líder religioso Dentro da cidade de Santa Maria Também, assim como tem vários líderes religiosos Estamos aqui com mais um líder religioso Nosso amigo também há muitos anos E também com o nosso parentesco religioso Meu irmão de santo Dentro da nossa família religiosa O Xunhecari Nada mais que o Baba Lorixá Pai Jorge de Bará Da cidade de Santa Maria Bem-vindo, Pai Jorge Ao nosso programa Na Fé pelo Axé E vamos começar Que eu quero que o senhor se apresente E falando um pouquinho também Do seu começo Dentro do Batuque Dentro do nosso Afro Muito obrigado aos irmãos Muito obrigado por estarem aqui hoje E fazer parte dessa história Você sabe que há muitos anos Eu moro aqui Claro Eu cheguei em 2005 Mais ou menos Na cidade Para morar E desde então Tem acontecido Todos os elementos De religiosidade Tudo aquilo que acompanha Tudo aquilo que faz parte Da nossa ancestralidade Desde então Santa Maria me acolheu Sim Santa Maria me possibilitou Novas famílias Novas pessoas Novos diálogos Abriu uma porta Abriu uma porta para o senhor Abriu uma porta para mim Onde eu conheci vocês Claro Isso aí E esse tempo todo Todos esses anos Que a gente tem se visto Todos esses anos Que a gente está junto Eu acredito que foi um aprendizado A religião Com certeza De matriz Que a qual a gente faz parte Ela é isso É espiritualidade É aprendizado É o dia a dia É cozinha É Não deixa de ser É essa troca cultural Que a gente pode fazer Um com o outro E dessa forma A gente tem guiando A nossa vida Guiando para a frente Guiando através De atendimento De ajuda Sim Acolhendo as pessoas Dentro do Ilê Com certeza Muitas vezes a casa de santo Faz a parte social Também Para a sociedade É Acolhe filhos Traz emprego É capaz De assumir Um pai Uma mãe Uma família Que esteja precisando Então tudo isso Está impregnado Na nossa fé Na ancestralidade No afro brasileiro É isso Uma herança De matriz africana É indo mais É muito mais ainda E minha história Não é diferente Ela compõe tudo isso Então são muitos anos Vocês sabem que eu fui filho Da Denise de Oxum Sim Que foi filha do Pé Filha do Paulinho de Xambola Da cidade de Santo Anjo Isso Eu sou natural de lá Eu tenho 42 anos Sou formado em patrimônio Pela Universidade Federal de Santa Maria No mestrado que tem ali Estudei por meio disso A religiosidade A capoeira Todas as manifestações De cunho afrodescendente Afro brasileiro Claro A cultura de diáspora Isso é muito importante A gente saber Além de um espiritualista Além de um pai Uma mãe de santo Um sacerdote Com certeza Um líder religioso Um líder religioso É um líder religioso E isso é muito importante Isso Nós relembramos o nosso passado Para a gente ter condições De trilhar um futuro Claro Baralho Senhor dos Caminhos Iemanjá Dona do Pensamento Pai Oxalá É o pai dos pais O pai do mundo Então isso nos guia Isso possibilita a gente Terem um empoderamento Quando se pensou No empoderamento feminino As mães de santo Já enfrentavam Tudo que podia estar Barrando aquela família Ou a sociedade Que começou um tempo atrás Há muitos anos Exato O legado Mães negras Mães brancas Quando se pensou No sentido da defesa Contra a intolerância O racismo Dentro das casas de santo Já acontecia Com certeza Essa batalha Essa nobreza Em defender Os nossos direitos E o interesse É uma batalha diária Né Pai Oxalá Diariamente Todo terreiro Ele tem sua batalha diária Ele tem uma batalha diária Porque a gente atende Muitas pessoas E muitas vezes Aquelas pessoas Chegam com problemas Tanto familiar Psicológico Como espiritualidade Né Sua espiritualidade Muito baixa Pessoal Você que ligou Aí o canal 19 da NET Nós estamos aqui Com o Babalorixá Pai Jorge de Bará Pai Jorge Trouxe o Exu Aqui hoje Eu até pedi a benção Nesse pai Sou devoto a Bará Bará foi Bem dizer A minha iniciação Também dentro do Batu Foi dele Que eu recebi Meus axés Né Aqui mesmo Na Redondeza Foi aqui em Camobi Aqui na Fernando Ferrari Pra cá Né Nós estamos pertinho Dos estúdios O pai Jorge É vizinho Bem dizer Aqui também Dos estúdios Não desliga A televisão Continua no Youtube Continua na página Do Facebook No Instagram Nós estamos aqui Com o Babalorixá Pai Jorge de Bará Pai Jorge O que o Orixá Bará Significa pro senhor Bará pra mim É fertilização O Bará De tudo é um pouco Diferente de Oxalá De Amajá Que tem um elemento Único Que faz parte Da sua essência Bará Tá no espaço Bará É começo É começo É meio De nós É o Exu É Bará Voltamos De suas mãos Religião Com a nossa fé Com a nossa religiosidade Com a nossa ancestralidade Que a gente vem falar Tirar suas dúvidas Né Aquelas pessoas Que precisam De um auxílio espiritual Estamos aqui pra isso Então Mais uma vez Eu digo pra vocês Tenha fé Tenha espiritualidade Que você vai alcançar Aquela pedra do caminho Vai sair do caminho E você vai alcançar O seu objetivo Pai Jorge A sua casa de religião Dentro da cidade de Santa Maria O senhor me falou Que foi em meados De dois mil e Que eu vim morar Em Santa Maria De dois mil e cinco Isso E o Ilê abriu Em dois mil e oito Dois mil e oito Foi meu primeiro batuque Né Até se não me engano Você E faz que está Mons Não Foi Eu vou comentar Já que o senhor Tomou nesse assunto Em dois mil e oito Foi quando eu me aprontei Na casa de mãe Isolete de Bará Né E Pai Jorge participou De todos os rituais Por causa que Pai Paulinho de Xangô Na época era meu padrinho De religião E o Pai Jorge Fazia parte da família E eu me lembro Que logo em seguida Foi depois Teve o seu batuque Não foi Em setembro Isso que inaugurou A sua casa E nós fomos E nós fomos no batuque Eu me lembro disso sim Foi muito bom Até Muito bonito Aquele batuque Nos traz lembrança muito boa Porque ainda estava viva A mãe Michele de Oxum Né Que faz parte também Da minha história religiosa E foi um batuque Muito bonito A gente sentia muito A presença do orixá Junto conosco Mas Jorge Como é que é o nome da sua casa Diz aí para quem está nos assistindo Iaxé de Barajelú Ioxum e Pandá Fica localizada onde? No bairro São José Aqui pertinho É? A senhora atende diariamente? Como é que está Os atendimentos lá no IMEI? Eu sempre opto Por ligar Agendar Né? E dessa maneira A gente poder Organizar uma agenda Né? Mas aos domingos Eu procuro sempre descansar Porque nem sempre Todos os dias A gente é ser humano A gente é ser humano A gente é ser humano A gente precisa Eu tenho família Eu tenho minha vida pessoal Então a gente se dedica A os fins O lazer Exatamente Então eu prefiro sempre Agendar Através do telefone Facebook Redes sociais Enfim É por esse caminho Pessoal Você que ligou aí O canal 19 da NET Estamos chegando No fim do primeiro bloquinho Na fé pelo axé Primeiro bloco Na fé pelo axé Estamos aqui com Baba Lorixá Pai Jorge Bará Hoje estou por cima Estou com dois sobrinhos Aqui Dois sobrinhos Eu sou tio Eles tem que respeitar o tio Não adianta Que eles tem que respeitar o tio Mas aí Não desliga não Vamos em seguida No próximo bloco Hoje o banho Vocês já sabem Quem diz o banho Aqui é o convidado Agora Tirei essa bola E vindo Para arrecar Essa responsabilidade Então fique com papel E caneta na mão Janine aqui Já está com papel E canetinha dela Na mão lá Nos bastidores Fique com papel E caneta na mão Não desliga Não sai da página No Facebook Não sai do estragando No Youtube E continue nos assistindo Na fé pelo axé Até o próximo bloco Axé Foi Foi A primeira Ai fiquei nervoso A primeira Anantina Mas A primeira Fata Poxa 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 A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de sete projetos e duas campanhas, alcançando mais de 5 mil famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Fala família da fé, família do Axé, voltamos aí com o nosso segundo bloco, né? Na Fé pelo Axé. Primeiramente, gostaria, sempre eu agradeço aqui essa plataforma de comunicação que é a TV Santa Maria, né? Que abriu espaço pra nós, de povo de matriz africana, pra mim ter esse programa aqui, Na Fé pelo Axé, que leva a espiritualidade e a religiosidade pra você até a sua casa, seu escritório, seu estabelecimento, aonde você estiver. Estamos aqui com o Babalorixá, pai Jorge de Barajelu. Ele faz parte da nossa família religiosa, né? Ele é um convidado hoje aqui, meu sobrinho de religião, né? Mas é que satisfação que temos ele aqui conosco, pra contar um pouco da história dele, a história do Batuque, a história da fé, a história de tudo aquilo que pra nós é muito importante dentro dos nossos terreiros, do que a gente acha que é o nosso legado em deixar registrado dentro do Batuque de Santa Maria e fora de Santa Maria. Quero agradecer ao Esquinão Gourmet, que é um apoiador cultural nosso aí. Pessoal, vocês sabem que sempre no programa eu canto, né? E a dona Alda Núbia, ela, acho que passou por uma cirurgia, não, ela vai passar pela cirurgia, dia 5 do 2. A dona Alda Núbia, ela liga sempre pra mim, toda semana. É uma senhora de 85 anos, novamente veio dizer aqui, não conheço ela, ela nunca foi consultar comigo, ela não foi no reino, mas ela sempre me liga e diz assim, pai, cada vez que o senhor canta no programa, o senhor me transmite uma paz, uma energia tão boa. Então, sempre com muito carinho, eu canto todos os programas aqui pra ela e pro esposo dela, o seu Pedro de Alencar Gomes Lênis. Eles moram pra cá, eu sei que eles moram pra cá, eu acho que é quarto do Fernando Ferrari também. Então, hoje eu vou cantar pra mãe e manjar, dona Alda. Porque é sexta-feira, né? O nosso programa é sempre gravado antes, mas é sexta-feira que ele está no ar aí. Então, eu peço que é manjabocia, manjabomia, olobomia, homimarema e sessum, possa lhe abençoar, possa lhe cobrir com o manto dela. Este ano é ano de mãe, ano de colo. A gente está necessitando tanto de um abraço, né? De uma palavra amiga. Então, vamos lá. Emanjabomia, seleolodo, babamoromio, arayererisaleo, e babamoromio, eemanjabomia, pasikipasessum, aemanjabomia, seissum, ouro aô, e eleu a sampa, e reu o chundifeu, e babamoromio, omiodo, xerere, minha rica mãe. Abençoe a senhora, dona Alda, e abençoe a todos nós. Você que ligou aí a TV no canal 19, no Instagram, no canal do YouTube, na página do Facebook, estamos aqui com o Babalorixá, Pai Jorginho de Bará de Elu. Fique com papel e caneta, que hoje a responsabilidade é de Bará, é de Exu, para dar o banho aí, é com ele. Pai Ricardo, passo para você. Pai Jorge, aqui, o que o senhor trouxe, o que está representando para nós, dentro da nossa religiosidade? Aqui o Bará, o Exu, né? Exu. O que mais que o senhor trouxe para nós aqui? Emanjabomia, Yansã, dentro da sua força, temos Oxum, temos novamente o Exu, chamado Adjá, que é o que chamam o Adjá, né? O que chamam o Adjá, exatamente. A cesta, que simboliza a fartura, a pipoca, que é a clareza. A clareza de tudo. É, e a clareza de tudo. De tudo. E o milho, que é o ouro, a riqueza, né? Então, quando a gente diz, vamos escolher milho, todo mundo vai. O ouro, o ouro, o ouro, o movimento na vida, né? É, a segunda-feira é sacrada, e quase todos os terreiros, segunda-feira, eu sempre digo para o Ricardo isso lá no nosso terreiro. É uma filosofia de vida. Exatamente. O batuqueiro, a pessoa do axé, desculpa lhe cortar, uma filosofia de vida. Nós temos um jeito, toda semana, de seguir, o bará na segunda, o xalamoso, é um ritual, enfim, enfim, sexta-feira é manjá, isso aí, sábado, oxum, domingo, pai, oxalá. Então, a gente tem uma conduta diária de axé. Claro. A gente não é pai ou mãe de santo, por acaso. Não, não. Não se formam pai de santo, não existe por acaso. Foram seis, sete anos de luta, e quantos anos você está mais preparada? A caminhada é uma estrada, é uma formação. Quando a gente diz que tem um filho que é pronto e é apto para abrir uma casa, ele tem uma formação. Com certeza. E é o pai e a mãe dele que deve, sim, ser o exemplo, ser o professor. De tudo. E aí, depois, a gente entra na escola da vida. Mesmo assim, a gente é sempre o orientador desse filho. Com certeza. Cabe a nós determinar isso. Ah, exemplo, temos por nós mesmo, né, pai Jorge? O senhor é um babalorixá, tem a sua casa, tem seus filhos, mas tem seu babalorixá. Eu sou filho também. Eu sou filho também. A religião, ela não é um supletivo que você vai ali e faz um teste ou pela via internet, não. Não, e é um chamado, né? Isso aí, tu tem que ter uma espiritualidade, já vem com a pessoa. Vem beber muitas vezes. É uma decepção que já vem vindo já contigo, né? E uma coisa que é muito importante dentro do batuque, fora do batuque, isso a gente aprende de educação de família, hierarquia. Exatamente. Infunção. Hierarquia, porque existe pai, existe mãe, existe filho. E assim vai, né? Então, as pessoas que veem a festa acontecendo, o batuque, ou até mesmo a gira de Exu, as pessoas imaginam que não tem ordem, talvez, né? Mas existem ordem, existe toda uma hierarquia, existe todo um fundamento, né? Desde o A ao AB, desde o responsável pelo ECO, o responsável pelo tudo que vai ser ofertado ao Orixá. São várias etapas, a culinária, a culinária é muito importante, a culinária afro, né? Muitos elementos foram adaptados para o Brasil, né? Com certeza. Mas isso faz parte dessa ancestralidade. O batuque, o batuqueiro, começa numa cozinha, né? Exatamente, são 21 anos de vasilha. Começa numa cozinha. A mãe deve ter 25, 26 agora, já disse, deve ter um bom tempo. Pai tem 15. É isso, quando falamos de axé, e esse canal é bom para isso, para também desmistificar muitas coisas que são ditas erradas, né? E a gente precisa... Esse é o nosso propósito do programa. Exatamente. É desmistificar as dúvidas das pessoas. Exatamente. Hoje, esses tempos até eu estava olhando uma reportagem, não me lembro qual canal que era, mas vamos tocar isso aqui no programa. E é igual com a fofoca, né? Porque às vezes tu fala uma coisa, a pessoa fala outra e acaba não se entendendo. É igual com uma família religiosa. O que nós temos que sempre fazer? Sempre seguir nosso pai, nossa mãe e nosso orientador. Assim como a educação de família, carnal, a gente segue a educação que os pais nos passam. E a religião também, ela tem essa hierarquia. A gente segue aquilo que é nos passados, na oralidade. Não é dentro do seu terreiro. Assim como você também, o senhor tem seu terreiro, a gente tem lá o reino de Manjóxalá. Existem reuniões, existe como explicar, como fazer, como cozinhar. Pais são eixos, né? Quando eu falo eixos é o quê? Educação familiar, né? De família. Tem a educação dentro do terreiro. E ali a gente começa uma formação, ajuda a formar um caráter. E o filho, ele tem sim que se adequar àquilo ali, entender aquilo ali e respeitar muito. Com certeza. Desde uma pipoca, quando ela está no quarto de santo, ou aqui mesmo, ela tem um senso, um objeto sagrado, sacralizado por nós. Nós mesmos somos a morada do nosso orixá. O orixá vive conosco de nós. O Senhor também, o orixá vive conosco. Vive conosco. O orixá vive dentro de nós. Exatamente. Então, é isso que tem que ser sempre lembrado. A trajetória da gente é muito importante, mas é as nossas ações que são mais importantes ainda. Não adianta eu olhar para trás e para as memórias e esquecer de ter uma postura hoje. Uma ação positiva, mas não só uma, várias. Então, não adianta eu ter 30 ou 40 anos de vasilha e não ter ações. Não ter história e também não ter uma base sólida. Uma base. Então, quando a gente olha para trás, olha para a gente, a gente deve olhar o próximo. ter essa capacidade de saber o limite do outro, para, através disso, saber como agir. Isso chama-se humildade, reconhecer os limites próprios para poder ajudar. E a humildade é um dos pontos positivos e principais dentro da religião, do povo de matriz africana. Por que a gente dança de pé descalço aos orixás? Pai, filosofia africana. Né? Filosofia yurubá. A gente olha lá para trás, na própria África, existem muitas Áfricas. No Brasil, Afro-Brasil, nesse sentido, existem muitos sentidos. Afro-Sul, aqui para nós. Afro-Sul, aqui para nós, é isso. Exatamente. Então, por isso que eu digo, nós, hoje, temos uma representatividade, nós se vimos de forma igual. A gente tem respeito aos nossos irmãos e irmãs, negros, negras, mulheres, homens, trans, né? Seja masculino, feminino, os gays, tudo isso tem um empoderamento dentro das casas de santo. Porque a nossa religião, o nosso terreiro, ele abre a porta para todos. Ele não tem discriminação, né, pai, dentro do nosso terreiro. No senso de informação, o santo Papa Francisco já reconheceu que os homens e mulheres gays são filhos de Deus. Também, é. Então, se ele, Santíssimo Papa, já fez e reconhece e disse, quem são os outros? Para nós, que somos de povo de Axé. Mas nós já fazíamos isso há muito tempo. E para nós, que somos do povo de Axé, o povo da fé, acima de Deus não existe nada. Abaixo de Deus, nossos orixás. E nós, que temos casas de santo, casas de terreiros, sempre abrimos esse leque para essa diversidade, dentro do nosso batuque e dentro do nosso terreiro. Agregamos famílias carentes, agregamos muitas vezes homens e mulheres transgêneros, negros, mulheres negras. Até aquela pessoa que às vezes é discriminada pela própria família, né, pai Jorge? Exatamente. Pela própria família de sangue, carnal e é onde o terreiro acolhe e faz o seu papel. Exato. Essa palavra é muito importante, o acolhimento, né, pai? Acolhimento. Esse acolhimento, ele vai para além das nossas vidas. Às vezes a gente está dormindo, a gente sai para socorrer alguém que está precisando. A gente não mede esforço para ajudar, esforço, perdão. Então isso é necessário. A gente é sobre-humano. Pais e mães de santo são sobre-humanos. A gente tem que suportar muitas vezes a dor, a angústia, algum elemento que esteja, assim, naquele momento, trazendo mal para aquela família. E não deixamos de ser religiosos, líderes e psicólogos também, né, pai? Exato. Para todos que batem no terreiro, que batem na nossa porta, que sentam na nossa mesa, que tomam um copo d'água com nós, não deixamos de ser psicólogos também. Pessoal, você que ligou aí o canal ou nos assistiu, estamos aqui ainda com o pai Jorge de Barajelu. Baba Lorixá, aqui da cidade de Santa Maria. Um amigo há muito tempo conosco, né, convive no reino de Amanjão Xalá. E nós, assim, pessoalmente mesmo. Hoje em dia, meu sobrinho de religião, ele e o pai Ricardo, viu? Os dois. Mais uma vez. Os dois são meus sobrinhos. Já está dito. Você já pegou papel e caneta na mão? Você já está com seu papelzinho e caneta? Aqui nos estúdios já tem gente com papel e caneta na mão. Queria agradecer a dona Alda Nubia, que tem nos ligado todos os dias aí. E é isso que eu gosto, é essa participação de você que nos assiste, mandar o WhatsApp, nos ligar. Não para ligar para uma consulta, até mesmo tem muitas pessoas que querem só uma orientação, uma informação, querem também saber, uma curiosidade de como funciona o Batuque no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. Obrigado a essa enorme audiência que a gente vem tendo aí, né? Essas pessoas de alcance que temos aí na página do Facebook, na televisão, no Instagram, no canal do YouTube. Isso é muito satisfatório para nós, que fizemos esse programa com muito amor e carinho para você, que nos assiste. Vou largar para o Pai Jorge, que já estamos aí no finalzinho, para ele falar o banho, né? Então anote o banho com carinho e foi com muito carinho e respeito que lhe trazemos aqui, Pai Jorge. Meu muito obrigado por ter aceitado esse convite e que fique aí essa mensagem de você e que Exu, né? Mensageiro, mensageiro dos orixás, Exu é bará, possa levar aí para cada um que nos assistiu nesse nosso programa aí na Fé pelo Axé. Pode passar o banho aí, Pai Jorge. Bom, o banho é muito simples, né? Pode ser feito em casa, mas eu gosto do banho do que a gente faz com o cozimento. Folha de louro, tá? Rosas amarelas e rosas vermelhas. Pode ser uma de cada. Um pouquinho de mel para dar uma doçura, né? E para tirar alguma demanda, alguma coisa, cravo. Isso também vai trazer uma atração, vai atrair dinheiro, vai atrair a fortuna, vai atrair o amor. Positivo, né? Positivo. É. Cozinha isso, bota um pouquinho de talco, né? Naquela água ali, quando colocar numa bacia, toma seu banho normal e depois se cobre com o banho preparado. Espiritual. Talco, que aí é manjar, né? Para tirar as coisas mais carregadas. Clarear. E esse banho é muito importante, tá? Façam isso, podem ter certeza que vai ter uma boa resposta na vida de vocês. Que assim seja. Meu muito obrigado e ficamos aí na fé pelo axé. Programa na fé pelo axé. Apoio cultural, restaurante, esquinão gourmet. Comida caseira com requinte. Apoio cultural, restaurante, esquinão gourmet. Apoio cultural, restaurante, esquinão gourmet.